Hum, cagaço. Agora nós vamos na Land Rover. Boa tarde. Dá uma olhada aí. Não, eu só tô conhecendo a mesma concessionária. Obrigado. É, mas eu não tô interessado em comprar nada mesmo. Eu sou um Meridian. O que você acha da Evoque? Ah, eu acho massa. É massa, né? O acabamento da Ano, diferencial, né? Cura costurada aqui, ó. O carro mesmo dela é inteirinho, cara. Muito bom. Teto panorâmico. É o carro da ostentação, né? Esse motor não é tão bom assim, que é aquele forte. Aí tem um turbo lag nele. Tem. Forte. Freilandra, coitada. Já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Né? Esse daqui é um pouquinho mais top. Só um Meridian também. É diesel. Esse aqui é diesel? É diesel. Nossa. Nem eu. Sensacional. Essas marcas no chão. Esse aqui é diesel também? Ah, não. Não é possível. Putz. Tem uma dessas aqui que vem com Harman também. Esse aqui é o Meridian, não. Nada. Nada. Ah, será que aqui vende as bandeirinhas da Inglaterra? Nossa, vende bastante bandeirinha aqui. Olha aquela da Ivoque, que massa. Olha aquela da Ivoque, que massa. Queria uma. Eu queria uma. Legal, né? É. Hã? Esporte bike, só que tem a vende robera de mil reais. Normalmente é um seiscento. Beleza. Você já tem um pedaço? Não, eu não sou daqui. Não tem cada cento, né? Não, mas aí eles é só para a gente tirar do estoque. Beleza, sem problema nenhum. A sua bandeirinha mesmo, ou vocês querem ver outra coisa? Ah, eu estava só vendo aqui. Eu não tenho o Land Rover. Não, mas não precisa ter. Eu também não tenho não, mas esse aqui quase tudo eu já tenho camiseta, bom, né? Ah, é? É. Se vocês quiserem me matar com um aqui, eu peço para ele pegar.